Barriga Si Wrestle Play Si Brooklyn Dev角ria Silvoplay 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 Garsão Traz MAruma Silvoplay Moji Rola U! Silvoplay Mo Mano Traz MArpidje Silvoplay Silvoplay Sirvo play, garçom, traz mais uma Sirvo play, mo, onde rola uma Sirvo play, mo, mano, traz mais bitches Sirvo play, mo, sirvo play Manda vir mais uma barra ou garçom, sirvo play Esquecer os problemas, hoje a noite é pra beber Deus ajuda, queima droga Todos os dias, tô roll rolling nessas vias Por vão pra madruga Esses niggas no meu meio, são apenas pulga Cara bem trancada, não damos confiança, assustos Desculpem pela expressão, eu lhe dei o senhor E do meu irmão, nos na contramão, então Niggas de series, não gastam nenhum tostão E o que vocês mostram, eu sei que é ilusão Essa ro não diz que sim, mas também não Diz que não, e a minha clique atua na minha comparação Baby cai nessa body, eu fiquei crazy quando eu vi o teu body Baby tira o teu dress, mostra esse ass, eu sei que queres Dizes que não, mas dá pra ver É que tu mente Esquece o passado, baby, vivo o presente Abre os olhos, o caminho é pra frente O caminho é pra frente Silvo play garçom, traz mais uma Silvo play moji, rola uma Silvo play moj, trai mais bitches Silvo play Silvo play Silvo play garçom, trai mais uma Letra sempre 40 e pleb, mô, gê, jodla uma, I'm ready, c-si-si-pleb, mô, mano, Like my bitches, c-si-si-pleb, c-si-si-pleb, I'm ready, I'm ready. Gang of Marvin Music, Black and Magic. Gang of Marvin Music.